Brasília em Destaque De tudo combatendo a corrupção E fazendo com que a refinaria volte Para o Estado do Maranhão A gente sempre deixou isso muito claro De que nós não queríamos apenas responsabilizar Criminalmente aqueles que desviaram O recurso público Mas fazer com que essa refinaria que foi prometida Para o Estado do Maranhão Volte a ser uma realidade Não é uma ação muito simples Mas eu acredito Acho que a esperança precisa estar viva em nosso coração De que isso poderá realmente acontecer É claro que vai depender De uma ação forte, de uma ação conjunta De empenho, de determinação e de entrega E é exatamente isso que nós temos tentado fazer Aqui nos trabalhos da CPI Brasília em Destaque